Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo para o nosso grupo hashtag Dica das Amigas onde vocês já sabem que participa eu, a Paulinha Paula, a Cícera Félix e a Camília Reis e eu vou deixar para vocês o link do canal delas aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Então assim que você acabar de assistir o meu, você corre para conferir o delas. Por quê? Porque nós estamos trazendo oito dicas para vocês de máscaras e tratamentos aí para o cabelo, né? Máscaras e hidratações e tal, só que cada uma de nós vamos dar duas dicas para vocês. Então você confere as duas dicas que eu vou deixar para vocês e corre lá no canal delas e confere as dicas delas, tá certo? Primeira dica que eu vou deixar para vocês de creme, de hidratação é o Cresce Pelo. Todo mundo já conhece, gente, e já tem bastante tempo que eu uso ele e eu não abro mão. O meu está acabando e eu já tenho que providenciar um novo, olha só. Já está no final, nem sei quantos potes eu já comprei, ele é super denso, muito cremoso e muito cheiroso, sabe? Quando eu vou dar hidratação com produtos que o cheiro não é muito agradável, vitaminas, que não tem cheiro bom, essas coisas, eu sempre, gente, gosto de colocar uma colherzinha desse creme na hidratação para dar cheiro. Além das propriedades que ele tem, que são muito boas para o cabelo, para dar o cheiro. Eu amo o cheiro dele e o cheiro dele fica, depois que você lava o cheiro dele ainda fica. Ele dá saúde, vitalidade, flexibilidade e beleza através dos seus nutrientes ativos que estimulam o crescimento do cabelo. A gente já viu por aí muitas resenhas de muitas meninas que o usam e falam que ele cresce mesmo. Tem gente que usa a linha completa, eu gosto de usar só a máscara mesmo e eu super recomendo, gente. Outra máscara que eu vou indicar para vocês é da Inoar. Ela é muito boa, também vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só, gente, ela é bem consistente também, é branquinha. Então, por aí você já vê, já não tem corantes, né? Essa daqui é para cabelo cacheado e ela também tem muita vitamina, gente. Olha só, ela tem óleo de piqui, óleo de coco, manteiga de karité, vitamina B5 e vitamina E. Ela não tem sulfato, não tem parabeno, não tem corante sintético, não tem sal, não tem silicone, não tem óleo mineral, não tem parafina e derivados de animais. Então, ela, gente, essa máscara aqui, ó, ela é muito boa, sabe? Eu usava uma outra da Inoar, que era de óleo de macadâmia e era excelente também, mas só que essa daqui, por ela ter mais vitamina, eu comprei ela e estou gostando muito. Então, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora um videozinho que eu fiz, a última hidratação que eu fiz. Eu gravei para vocês a minha misturinha e vou mostrar essa receitinha para vocês. Gente, é muito boa. Eu faço essa receita uma vez por mês, tá certo? Com os ingredientes das vitaminas, né? Não com as máscaras. Máscaras eu gosto de usar pelo menos uma vez por semana. Agora, com essas outras vitaminas que eu vou mostrar no vídeo para vocês, eu gosto de usar uma vez por mês, tá bom? Então, eu vou passar o videozinho para vocês e eu volto para a gente finalizar. Então, vamos começar aqui com a nossa bomba de vitaminas aqui, nosso creme da Salon Line. Eu vou aplicar com o pente, vou colocar na vasilhinha, né? Com o pente mesmo. Vou colocar como se fosse a medida de duas colheres. Vou colocar também uma colher desse Yamasterol, que eu adoro ele. Ele está sempre em todas as minhas hidratações, eu coloco um pouquinho dele. Também, essa queratina líquida da Bio-Extratos é muito boa. E eu coloco apenas algumas gotinhas, umas 10 gotinhas só. Coloco também, olha só, só um pouquinho do Glicopan, tá? Olha, eu não chego nem na metade da tampinha, viu, gente? Só um pouquinho mesmo, tá? Esse Glicopan é ótimo. Ponho também um pouquinho desse óleo de abacate aqui. Só algumas gotinhas mesmo, né? Um óleozinho mineral é muito bom pro cabelo. E por último... Não, não por último. Penúltimo, esse Bepantol. Bepantol, você pode colocar a tampinha cheia, que não tem problema. Mistura tudo. Eu misturei tudo. E ainda vou acrescentar mais um ingrediente. Agora sim, por último, eu vou acrescentar uma colher desse Cresce Pelo aqui, porque eu vi que tinha ficado pouco creme na minha vasilha. Não ia dar pra aplicar em todo meu cabelo. Então, pra completar, eu vou colocar uma colherzinha desse Cresce Pelo, que é maravilhoso. Eu super indico, gente. E essa máscara vai dar uma vida pro seu cabelo. Fica muito macio, sedoso e brilhoso, tá? Testa aí e depois me conta se você gostou. Então, gente, como vocês viram aí, eu aplico... Eu não filmei eu aplicando, porque, né, gente, a aplicação de creme de hidratação é bem normal, né? Eu vou espalhando assim com os dedos mesmo, sabe? Às vezes pode ser que eu separe assim, divido em quatro partes. Mas quando eu não tô com tempo, eu passo no cabelo inteiro, prendo ele e coloco a touca e fico no mínimo 30 minutos. Eu gosto de ficar no mínimo 30 minutos. Então, nessa misturinha, gente, como eu uso o Glicopan, eu só uso uma vez por mês, porque eu tenho medo do meu cabelo ficar com excesso de vitamina. Porque vocês sabem que pode causar o efeito inverso, ele pode quebrar ao invés de ficar mais saudável. Por isso, eu só uso essa mistura aí uma vez por mês, tá certo? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o meu joinha, que você me ajuda muito na divulgação. Um grande beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!